No início da noite de quinta-feira, após intensa perseguição policial, a Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu um suspeito com 4 kg de maconha prensada, escanque e rachixe e quase meio quilo de êxtase, além de seis balanças de precisão e 15 mil reais em dinheiro. Quando os policiais tentaram abordar o motorista, ele se evadiu, ainda arremessou o veículo contra os policiais, conseguiram se defender e esse rapaz que estava na frente da residência que foi abordado, e nessa casa foi encontrado todo esse material, mais de 15 mil reais, muita droga e a identidade do suspeito que dirigiu o veículo também ficou. Então tem um trabalho aí que vai ser feito pela Polícia Civil para dar prosseguimento a essa ação. Durante a operação, os policiais desconfiaram da ação do criminoso, que estava nervoso carregando uma bolsa. O suspeito tentou escapar e ainda atirou duas vezes nas viaturas antes da prisão. Ele chegou a efetuar disparo na varnição, nós revidamos também, mas ele, devido ao trânsito, a dificuldade da gente fazer a manobra da viatura, ele conseguiu se desvencilhar e ficar ali naquela região, provavelmente de Manaíra, Cabo Branco, Tambaú, mas até então não localizamos esse carro. Logo em seguida, o cidadão apontou que tinha arremessado alguma coisa, quando fomos verificar, tinha uma parte dessa droga que está aqui, certa quantidade em valores, e em seguida, o outro cidadão que estava acompanhando ele, o que estava desembarcado, que ficou lá no local da ocorrência, disse que justamente era amigo dele e estava condicionando boa parte dessa droga que está aqui apreendida em sua residência. Então fomos até a casa dele e encontramos todo esse material no banheiro dele. A casa onde todo o material estava guardado fica nesta rua, no bairro do Cabo Branco, na Orla de João Pessoa. Nós tentamos conversar com vizios e moradores da região, mas eles não quiseram gravar entrevistas. Porém, afirmaram que nunca desconfiaram que havia nesta região um local de distribuição das drogas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.